Andresson Costa, o sucesso das ruas, ao vivo é mais gostoso Tá achando que não vai ter sofrência Cuidado com seu modo carência Quando a saudade apertar Aí cê vai querer lembrar E vai dizer que eu sinto saudade de você na minha cama Dizendo que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo amor gostoso, aquele amor safado Eu sinto saudade de você na minha cama Dizendo que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo amor gostoso, aquele amor safado Tá achando que não vai ter sofrência Cuidado com seu modo carência Cuidado com seu modo carência Quando a saudade apertar Aí cê vai querer lembrar E vai dizer que eu sinto saudade de você na minha cama Dizendo que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo amor gostoso, aquele amor safado Eu sinto saudade de você na minha cama Dizendo que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo amor gostoso, aquele amor safado Subiu, subiu Eu sinto saudade de você na minha cama Dizendo que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo amor gostoso, aquele amor safado Eu sinto saudade de você na minha cama Dizendo que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo amor gostoso, aquele amor safado Eu sinto saudade de você na minha cama